Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Melori Cometa, Melori Magda, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Agropecuária Santa Nazaré, Vita Sal, V3 Genetics, Metra Industrial, Cinde Castilho, Cinde Porangaba Felipe Cury, Cinde J. França, Cinde Nelore Pintado OT, Nelore Pintado PO Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus. Olá, o Terra Pecuária de hoje está começando agora. Já se acomode para não perder nenhum instante nessa programação que está super especial. Contaremos os preparativos para o leilão do Nelore 2A, as ofertas do Nelore Santa Nazaré para o seu remate, as fêmeas apartadas para o leilão Terra Brava e ainda a festa que a Genética Aditiva promoveu na Expo Genética. Tudo isso começando agora. Iniciamos a nossa programação compartilhando os preparativos para o primeiro leilão virtual Agropecuária 2A. Serão ofertados 50 touros já com genômica e altamente avaliados e 30 fêmeas, todas também com grandes avaliações. Acompanhe mais informações sobre esse remate. A primeira batida do martelo de um plantel, de um criatório, ela vem para ser histórica e inesquecível. E é isso que o leilão da Agropecuária 2A promete. Felipe Peralta falando aqui em nome da Ricardo Nicolau Leilões. A programação desse evento começa no dia 12, né? É isso aí, já no dia 12, na terça-feira, a gente aguarda todos os amigos a partir das 18 horas lá na Ricardo Nicolau Leilões para estar degustando essa carne aí da Agropecuária 2A. E aí na quarta-feira, o grande leilão, o primeiro leilão, né? Com essa oferta imperdível de reprodutores, a partir das 20 horas do horário de Brasília, pelo Canal do Boi. É isso aí, gente. Mais informações com a Ricardo Nicolau Leilões, a EG Acessoria, do Eto Acessoria. Até lá! Agora vamos acompanhar mais informações para o remate do Nelore Santa Nazaré. Serão dois dias de eventos. O primeiro, dia 14 de outubro, iniciando com o dia de campo e seguindo com uma oferta de fêmeas provadas, aspirações e bezerros de corte. No dia 22 de outubro, a etapa com touros de altíssima qualidade à disposição do mercado. E você agora acompanha mais detalhes. A gente sai dessas belíssimas imagens, mostrando aí fêmeas do gado comercial em contraste com esse marzão do Alagoas para vir até a Nelore Santa Nazaré. Um projeto muito moderno, que tem feito grandes investimentos, tanto em tecnologias que agregam ao plantel, como também em grandes nomes da raça Nelore. Eu estou aqui com o seu Luiz Carlos Macambira. Uma história que começa com o seu avô materno na pecuária, seu Luiz Carlos. E hoje, os filhos do senhor já chegando na quarta geração de um contato muito bonito com a pecuária, né? É, sim. Nós viemos de uma família paraibana, no alto sertão da Paraíba, onde, em meados do século 1900, 1910, o meu avô, Joaquim Macambira, imagine que naquela época não existia caminhões, não existia transportes modernos. Ele já ia buscar gado em Goiás e em Minas Gerais, ia buscar gado, o lombo de burro, o tangê no gado de pé, volumes de gado muito significantes que traziam para Paraíba, lá para a fazenda, onde lá tinha uma central de recepção de gado. E imagine, nessa época, ele distribuía esse gado para as principais capitais do Nordeste, como Fortaleza, Natal, João Pessoa. Por quê? Naquela época, o Nordeste era muito carente de gado, já não tinha volumes de gado significativos. Então, ele tinha que buscar gado em Goiás e Minas Gerais para comercializar no Nordeste brasileiro. Então, nós viemos dessa família que, há mais de 100 anos, já lida com a pecuária, já lida com gado, que já tem esse amor. E essa criação, depois, passa para o meu pai, que mantém a fazenda na Paraíba, e vem para mim e chega já para os meus filhos, já é a quarta geração, como você citou. Vocês estão aí nos três programas de avaliação genética, PMGZ, Genefus Embrapa e ANCP, pincelando indivíduos aí que têm sido muito importantes para multiplicar aqui dentro resultados de produtividade, né? Sim, nós iniciamos, no Gado P.O., adquirindo matrizes aqui mesmo no estado de Alagoas, de grandes criatórios, mas, como o nosso projeto era um projeto grandioso, um projeto robusto, nós fomos rapidamente buscar no mercado nacional, aí sim, um dos maiores e melhores selecionadores de genética do Brasil, melhores matrizes, compramos também embriões, e hoje, com alta tecnologia que é permitida se usar, nós pegamos todas essas ferramentas, que eu vou citar algumas, como FIV, transferência de embrião, ultrassonografia de carcaça, genotipagem, que é uma coisa muito importante dizer, que o nosso Gado P.O. hoje é todo genotipático. Isso nos dá uma segurança muito grande, e estamos oferecendo realmente uma coisa de primeiríssima qualidade. Existe um time muito competente, empenhado em todo esse processo de seleção, tanto no Gado Comercial como no Gado P.O. Leara, você fica responsável mais pelo Gado P.O., apesar de acompanhar um pouquinho dos outros núcleos, tanto o Gado de Corte como o Gado Comercial. Mas, assim, para chegar nesses indivíduos que a gente vê aqui na fazenda, que vão ser ofertados já desse ano, e de safra em safra, existem muitos critérios aqui dentro. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Como é feita essa peneira? A gente trabalha aqui com bastante critério, com grandes tecnologias, todas as melhores tecnologias que a gente tem no mercado. A gente começa desde a identificação da mãe, do animal lá atrás, quando chega na fazenda, que é dos grandes investimentos aí, dos grandes plantéis do país. A gente faz uso do chip eletrônico, tem um software que gera esses animais para questões de identificação. E tem toda a parte da equipe de campo, né? Que passa para mim, que traz esses dados bastante precisos. A gente faz a precocidade sexual dos machos com quatro coletas. Inclusive, nos últimos resultados, tivemos mais de 40% da safra superprecoce. Então, para a gente é um resultado muito bom. E a ultrassom de carcaça também, onde a gente pode identificar dentro dos indivíduos melhores, que o mercado hoje preza por mamoreio, por área de olho de lomo, e todos esses critérios dentro da avaliação de carcaça. É um projeto muito arrojado, desenvolvido com muito critério e com muita dedicação. É uma seleção moderna, que busca identificar e produzir animais geneticamente superiores. E para nossa grande surpresa, nesse ano de 2023, a fazenda conseguiu classificar três touros para o PNAT, que é o Programa Nacional de Avaliação dos Touros Jovens. E isso vem nos mostrar que a seleção está no caminho certo, no rumo certo, e que muitas coisas boas ainda estão por vir. O ano de 2023 foi muito marcante, dentro dessa trajetória do Pantel, Nelore e Santa Nazaré. Vocês tiveram aí a primeira participação, né, na Exposebu, como convidados no leilão da Terra Brava e Genética Aditiva. Uma novilha excepcional. Eu vi, inclusive, ela lá no Tatersal, Romulo Kardec, extremamente mansa, de um biotípico, acho que é o que vocês querem mostrar para o mercado que vocês estão fazendo aqui dentro, né? Ah, sem dúvidas. A gente ficou muito feliz com o convite de participar do leilão. A manda todos os casos que separam o animal do Pantel, que eu queria comprar ele lá. Então, vamos chegar lá de qualquer jeito, pega o animal da cabeceira mesmo, vamos levar para lá, e a gente tem que chegar bem pelo convite. Vocês têm uma participação aí já marcada dentro da Exposegenética. A gente vai ter o pavilhão da Nelore e Santa Nazaré por lá, né? Sem dúvida. Então, isso foi uma visita que fizemos na Exposegenética do ano anterior. E lá vimos o modelo e ficamos encantados. Esse contato com o criador, as fazendas, por exemplo, dentro da Exposegenética, apresentando esse trabalho de cada um. Então, surgiu a ideia, o Rafael foi que incentivou a gente, estamos aí em preparação para os animais, levar os nossos animais para ficar expostos lá, conversar com esse criador, para que a gente possa continuar no mercado e se projetando no mercado nacional. E a gente está aqui, bem na frente do pavilhão da Nelore e Santa Nazaré, na Exposegenética 2023. Um momento muito importante para vocês. A gente pode dizer que é um momento que divide toda a trajetória até aqui e traça uma nova história da Nelore e Santa Nazaré dentro da raça Nelore no Brasil. Posso te falar que é uma participação completa, porque essa participação vem do pavilhão, onde trouxemos doadoras consagradas, trouxemos animais já da nossa genealogia, e aí também participando de leilões, fizemos vendas em dois leilões aqui na Exposegenética, participamos do penate com quatro animais, classificamos três e fizemos um touro penate, hoje sendo comercializado. E para a gente, assim, uma participação completa nessa primeira Exposegenética, e para a gente ter um orgulho muito grande e parabenizar toda a equipe da Santa Nazaré pelo belíssimo trabalho. Então poderia ter melhor maneira de a gente finalizar, que eu acho que agora é fazer um convite para todos os amigos, diretamente aqui de Uberaba, no Parque Fernando Costa, depois de todo esse resultado da participação de vocês, para dois grandes remates que vocês realizam em outubro, né, Léo? Isso. No dia 14 de outubro, a gente vai realizar um leilão com bezerros comerciais e bezerras, vão ter novilhas, prenhas, Nelore P.O., e vão ter aspirações. E esse leilão, 14 de outubro, será realizado na nossa fazenda, lá em Murici, na Fazenda Ribeiro, junto com o Nelore Varrela, que é nosso parceiro de longas datas, o Nelore Varrela que está com a gente nessa parceria há muitos anos. E no dia 22 de outubro, no Parque de Exposições, lá em Maceió, será realizado o leilão de todos os reprodutores, também em parceria com o Nelore Varrela. Então, a todos que nos assistem, está aqui o convite especial, um convite para você comparecer. Tenho certeza que são animais que vão ajudar muito no melhoramento genético da raça e não perca essa oportunidade. É isso aí. Mais informações, programa Leilões e Agreste Leilões, Sucesso para Nelore Varrela e Nelore Santa Nazaré. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. A gente já volta. Fazenda Jacaminho, o caminho para alta produção. o time do Sul, o time do Sul, o time do Sul. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é o nosso querido parceiro e patrocinador do Terra Pecuária, Eduardo Coelho, da Genética Aditiva. Obrigada pela participação, seu Eduardo. Beijo grande! E agora a gente acompanha o que vem por aí no leilão Fêmeas Provadas Terra Brava. As ofertas 100% prenhês e congenômica. Como sempre, a qualidade Terra Brava sendo disponibilizada com a verdadeira característica e rigor seletivo da marca. Veja só mais detalhes. Não teria lugar melhor para realizar essa entrevista do que aqui no pavilhão da Terra Brava Agropecuária. Eles que realizaram recentemente um leilão de touros, que foi um verdadeiro sucesso, mas agora chegam com as fêmeas provadas. Eduardo, fala pra mim, como que é chegar agora com outro remate, tendo que levar a mesma qualidade genética? Pois é, é um grande desafio, né? Teremos uma oportunidade à frente aí. Nós vamos ofertar as mães dos touros que nós vendemos agora no nosso leilão da Expo Genética, né? E são fêmeas que representam todo o nosso trabalho e indivíduos construídos ao longo de 46 anos. O que nós podemos falar da fêmea da Terra Brava? A fêmea da Terra Brava é uma fêmea hoje criada a pasto, porque a gente acredita muito. A primeira coisa que eu acho que tem que ser dita é que a gente tem que estar muito próximo da realidade do pecuarista, do nosso cliente, que produz lá o bezerro de corte, a bezerra de corte. Então, a gente consegue identificar facilmente, numa fazenda rústica, os animais mais sadios, né? Aqueles animais que rompem a seca com mais facilidade, que conseguem emprenhar no começo da estação. Uma vacada que, desde o começo, foi selecionada muito em cima do biotipo funcional, né? Então, vacas que emprenham muito na estação, a gente sempre descartou, né? Todos esses anos, sem dar perdão, para nenhuma vaca que tenha falhado. Então, isso é um critério muito forte, né? Que a gente tem desde 1976. E um outro critério que a gente também tem muito forte é descartar a vaca que desmama um bezerro mais leve do que 40% do peso da mãe no dia da desmama, né? Que basicamente são as vacas mais fracas de leite, né? Então, a gente tem todo esse rigor. E, Eduardo, a gente costuma dizer que as fêmeas, elas são as formas do rebanho. Exatamente, né? O grande diferencial de todo rebanho são as fêmeas. Porque hoje a gente tem à disposição aí os melhores touros, né? Muitos touros bons em várias centrais hoje do Brasil, que com a genética é muito acessível, né? Então, realmente o diferencial de cada fazenda estão nas vacas, né? E nós temos um rigor. A hora que a gente é mais rigoroso é na hora da seleção das nossas fêmeas, né? Das nossas matrizes, nossas doadoras, nossas jovens doadoras, que a gente todo ano aspira é muito bem identificadas, estudadas a fundo, né? Por muitas pessoas. Então, estaremos aí literalmente oferecendo para o mercado a oportunidade de gerar resultado de forma concreta, né? Então, é tudo isso que a gente tem feito ao longo desses anos. Resultados que podem ser provados nos números. Fêmeas triplamente avaliadas pelos programas do PMGZ, ANCP e GenePlus Embrapa. Novilhas com média de 23 meses de idade e 557 quilos. Já as matrizes estão com média de 60 meses de idade e 717 quilos. Todos os animais são 100% genotipados, com médias DECA1 no PMGZ, com índice ABCZ de 18,95. E no Embrapa GenePlus, top 5% com IQG de 25,52. Atenção especial para as avaliações dos ventres, pois a evolução genética é nítida. Com média de 34,94 no IQG, sendo top 0,5% no GenePlus Embrapa. No PMGZ, DECA1 com índice ABCZ de 22,95. E na NCP, top 4% com MGTE de 22,12. Esse é o Nelore que o Brasil precisa. Teremos novilhas precoces, teremos primíparas precoces, teremos secundíparas, múltiplas, doadoras. Então, assim, estaremos disponibilizando realmente o que nós temos de melhor. E a gente consegue ver que vocês se dedicam em tudo o que fazem, né? Tanto na agricultura, sendo referência no café e também na pecuária, né Eduardo? É verdade, eu acho que tudo que a gente precisa obter resultado, a gente tem que empenhar muito, tem que fazer bem feito, tem que trabalhar com uma equipe extraordinária, né? Então, a gente não poupa esforços para poder fazer o melhor e entregar o melhor. E como que fica agora a expectativa para esse leilão? Olha, fizemos um trabalho muito forte esse ano, né? Assim como nos outros. Separamos o que temos de melhor. O gado está bem preparado, está bem avaliado. Todas as vacas prenhas, tudo certinho na parte reprodutiva, parte sanitária, tudo impecável. E as expectativas são as melhores possíveis. E vamos fazer uma bela de uma apresentação. Pessoal, passando por aqui para poder convidar a todos para assistirem, acompanharem o nosso leilão que estaremos realizando, um leilão de fêmeas muito especiais. Dia 11 e 12 de setembro. Fêmeas que realmente poderão incrementar o lucro no seu bolso. 11 e 12 de setembro, programa Leilões. Não percam! E encerramos essa edição direto de Uberaba, Minas Gerais, contando como foi o sexto leilão genética aditiva expogenética. Nossa equipe esteve lá e vai trazer agora todas as informações desse grande dia. Chegou o momento da genética aditiva mostrar o melhor já desenvolvido em anos de seleção. É o sexto leilão. Seu Eduardo está aqui ao meu lado. Seu Eduardo, esse dia passa um filme na nossa cabeça, né? De tantos momentos que vocês tiveram aí durante a trajetória. Sim, tem um trabalho muito longo de família, mais de 40 anos, né? E aqui na expogenética, nossa sexta expogenética, a gente está muito feliz. Porque os grandes criadores do Brasil vão estar presentes. A casa já está quase cheia. E o feedback dos clientes, dos outros criadores, né? E deles falando do resultado que a nossa genética trouxe no trabalho deles, que fez vários destaques, né? E cita hermoso, cita armador, cita vários torporos e assim vai. Então deixa a gente muito feliz. Como é muito bom, seu Eduardo, ver a equipe tão empenhada também? Sim, o time também, todo o time da equipe da genética aditiva, a equipe das assessorias, a equipe da programa, a equipe do terra pecuária, todo mundo feliz, batalhando, trabalhando para entregar um grande leilão. E o nosso foco é entregar resultado para os nossos clientes. Como é bom ter uma equipe empenhada em levar o melhor e desenvolver o melhor. Flávio Sandin é um desses criteriosos, né Flávio? Está muito emocionado em estar aqui hoje? A expogenética é diferenciada, né? A gente já está no sexto leilão, só que todo leilão que a gente participa dá aquele frio na barriga, já é aquela expectativa, né? Mas o que deixa a gente muito alegre é que a gente fez o nosso parte, né? De trazer animais diferenciados para dentro dessa feira, né? Eu falo que é o grande palco do melhoramento genético e a gente tem que trazer as estrelas para cá. 14 mil! 5 mil! 4 mil! 5 mil! E algo muito importante também é o pós com cliente, né? E vocês também prezam muito por isso. É, essa questão do pós-venda é um negócio que tem que levar muito a sério. Tem que ajudar o cliente, né? A conduzir esse animal logo depois da venda. E é um negócio que a gente faz muito junto com o cliente. Está ali orientando ele do que tem que fazer, como tem que fazer. E qualquer problema a gente está junto com ele para resolver o problema o mais rápido possível. Melhora Mais está presente. Roberta está aqui ao meu lado. Conta para a gente como que a genética aditiva está hoje aqui no mercado. O agronegócio brasileiro é uma referência para o mundo, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande de ser uma pecuária referência. E a genética aditiva, por toda a sua história, profissionalismo, o foco que ela teve, acreditar sempre na ciência, na tecnologia, no melhoramento, ela está numa posição de destaque no mercado, como vem conquistando isso há vários anos. Se você anda aqui no Parque Fernando Costa, em todos os pavilhões, participa dos leilões, você vê a importância da genética aditiva, como ela domina a genealogia, os trabalhos de melhoramento. Exatamente pelo seu pioneirismo, por acreditar que ela precisava mensurar, quantificar, atribuir valor genético para os animais, contribuir com a base de praticamente todos os programas de melhoramento genético do Brasil. Sim. Então, a genética aditiva, ela não é só referência nacional, ela é referência mundial pelo seu trabalho e pelo seu profissionalismo. Pode ser o nome. É o nome do Passaport. É o nome do Passaport. Reim Passaport é um dos destaques aqui desse leilão. Rafael, comenta um pouquinho sobre ele para a gente. O rei Passaport é um touro que eu falo que ele veio para marcar, talvez, a história do Nelore, porque ele é um touro que traz uma opção de sangue interessante, que ele é filho do rei gringo. O rei gringo é um touro reserva genética, da genética aditiva, ele não vendeu sêmen em nenhuma central. E a mãe dele também é mãe do rei Intra, que é um outro touro de grande sucesso da bateria da aula. O Passaport hoje, ele tem quase 13 mil doses em fila de espera, num preço médio de R$ 70, um touro jovem que produz em torno de 600 doses por semana, ou seja, um jovem reprodutor muito bom de sêmen na parte reprodutiva, muito bem avaliado nos três programas. E, para mim, hoje é uma das grandes sensações que a gente tem no mercado, não tenho dúvida nenhuma que o Passaport será um sucesso, não só de venda durante o leilão da genética aditiva, mas vai ser um sucesso, eu acho, de vendas e também um sucesso de produção. Não marcou somente a história do Nelore, mas também a batida do martelo na Expo Genética. Reprodutor comercializado em 33%, valorizado em R$ 2.800.000,00. Verdadeira emoção a cada lã. É difícil presenciar remates que carregam qualidade do começo ao fim. Mas aqui, neste sexto leilão da genética aditiva, nós não presenciamos somente qualidade, mas também emoção constante. O resultado foi uma média de R$ 109.000,00 por lote e um crescimento de mais de 22% em relação ao ano passado. É assim que a gente encerra essa batida do martelo histórica. E o Terra Pecuária de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e companhia. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, ficar por dentro dos bastidores da nossa programação e de toda a agenda. Um beijo grande para você, boa semana e até o próximo! Nelore Pintado P.O. Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus.